E aí 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 E vai estar junto a próxima vez de olhar a bola, né? Grava a bola, viu? Vamos lá. Você pega a bola, né? Você vai deixar a sua mãe aqui, né? Me dá a sua vida, me dá a sua via com ela. Olha a sua mãe, hein? É a sua mãe que você vai jogar no YouTube. Então, você pega a sua mão e vai gravar aqui no seu pé, tá? É pra quem a gente bota pra colocar dentro, porque tem um trem mesmo, porque tem um... O do aixo, né? Se você quer, a gente tem um valor dentro, o valor dentro, você quer? A gente tem um valor dentro, porque a gente tem um valor dentro, porque é um valor dentro. Não, a gente pode encaminhar carrinho aí, a gente tem um acidente. Aqui... Aqui, aqui... Aqui, aqui aqui... Querendo entrar aqui... Vamos lá. 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 Vamos lá.